Quando vai pedir ajuda de alguém, por exemplo, você está num restaurante e quer pedir uma comida, não está entendendo que tem. Ou, às vezes, você está com uma mala pesada e quer que alguém ajude você na coisa. Então, como você pode pedir para alguém ajude você? Então, falamos. Podem ajudar. Você fala que tem. Tem que te ajudar. 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 Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo, pode me explicar, ma, am, ifham, entender, if, feham, ma, am, ifham. Não estou entendendo, pode me explicar, fico e fico.